Processo 48.500.4413.200419. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face de decisão da Arce nos autos do processo aí referido, referente à classificação indevida de unidades consumidoras sob responsabilidade do município de Barbalha, no estado do Ceará. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Trata-se de processo que já se arrasta desde 2014, no qual em apertada síntese a COELCE, que está em rio de digitação, se ensurge contra a decisão da Arce, que havia julgado parcialmente reclamação do município de Barbalha, referente às impropriedades e erros no faturamento de seu consumo de energia de iluminação pública no período de dezembro de 1998 a dezembro de 2005. Em 22 de dezembro de 2005, a diretoria colegiada da Anel julgou a questão, havendo emitido o despacho de 2.198. Contudo, a decisão da Anel não encerrou o caso, uma vez que, por medo de citar o despacho, a Anel determinou que a Arce adotasse diligências complementares com o intuito de efetuar a recontagem do acervo de lâmpadas da propriedade do município, de modo a atualizar o acervo e determinar se existe ou não erro no consumo faturado pela COELCE no período reclamado. Em 2011, após essas diligências complementares, a Anel ouve por bem devolver o processo à Arce para novo julgamento para decidir se houve ou não erro de enquadramento tarifário. Em 30 de dezembro de 2012, a Arce decidiu novamente pela procedência à reclamação do município. Em 14 de dezembro de 2014, a Arce, em face do recurso da COELCE, decidiu pela reformação em pérdios da decisão para determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo município. Dessa decisão, a Arce recorreu à Anel, tendo sido o recurso encaminhado à Comissão de Avaliação de Processos da Anel, compostos pela SMA, SRC e PGE, o que resultou na emissão da nota técnica 67, de 9 de dezembro de 2014, e do parecer 459, que puguinam pela manutenção da decisão da Arce, recomendando que a COELCE efetue a devolução em dobro dos valores cobrados a maior da Prefeitura do município de Barbalha. Em 13 de novembro de 2014, o processo foi bem distribuído. Como a recomendação da Arce e a Comissão de Avaliação dos Processos da Anel defendem o agravamento da decisão recorrida, a COELCE foi notificada para apresentar alegações. É o relatório. Procuradoria. De fato, esse ponto da iluminação pública envolvendo os municípios do Ceará e a COELCE é um assunto que já foi objeto de diversas manifestações e pareceres, me lembro, pelo menos, dos últimos nove ou dez anos. Nesse caso, que também me chamou a atenção, nesse assunto voltar depois de tanto tempo, e a Procuradoria examinou, nesse caso, por meio do parecer 459 de 2014, reafirmando suas manifestações em diversos pareceres já exarados no passado, concordou no caso concreto aqui com a opinião da SMA e sugerindo também o desprovimento do recurso e a extensão da devolução em dúvida também para os montantes do encargo faturado a maior. Esse aqui é mais um caso em que o dispositivo é maior do que a fundamentação. Dentro do decêndio regulamentar de 9 de 12 a 18 de 12 de 2014, a COELCE enviou o fax e carta COELCE 255 e o documento original informando que pretende encerrar a questão e que está calculando os valores devidos à Prefeitura Municipal de Barbalho. Adicionalmente, informam em iniciarem negociações com a Prefeitura para definir a fórmula de devolução dos valores apontados no processo em comento e, tão logo, tem um acordo assinado e enviará um cópia ANEL para o conhecimento. E suposto, considero que as recomendações da Comissão de Avaliação de Processos da ANEL devam ser acatadas para que haja devolução em dobro dos valores cobrados, a maior pela Prefeitura Municipal de Barbalho, pelo consumo de iluminação pública no período de 98 a 2004. Pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.00.41.44.13.2004, voto por determinar que a COELCE efetua a devolução em dobro do valor resultante de 2.274.204 kWh, com a aplicação da diferença entre as tarifas B4B e B4A do valor de 2.062.574 kWh, com a aplicação da tarifa B4B, no valor de 889.233 kWh, com a aplicação da tarifa B4A, e do encargo e o valor do encargo de capacidade emergencial correspondentes a 1.331.080 kWh, com base na tarifa em vigor nos últimos 30 dias anteriores à data de devolução, podendo compensar do valor a devolver eventuais dívidas que o município possua relativo às pensações de serviços públicos e energia elétrica. Caso haja valores a devolver após as devidas compensações, determinar que a devolução dos valores cobrados, a maior, seja feita em moeda corrente, conforme a solicitação do município, até o primeiro faturamento posterior à identificação pela COELCE da determinação do ANEL, em consonância com o inciso 3 do artigo 76 da resolução ANEL 456. E a COELCE informe a ANEL a forma acertada com a Prefeitura de Barbalho para a efetivação das devoluções em tela. Ou seja, em vez de simplesmente mandar devolver em dobro e deixar com a COELCE um prazo para que ela fique negociando com a Prefeitura, a gente já está dando algumas diretrizes de como isso vai ser feito, inclusive com base em resolução. Para que esse negócio não se estenda por mais um ou dois anos e de repente volte aqui para a gente, para saber por que não foi pago ainda. É o voto. Em discussão? Bom, esse assunto aqui, como bem disse a providoria, eu acho que passou pela ANEL mais de 40 processos de Prefeitura. Só eu acho que eu tratei bem nos 15 e 20. E, de fato, a COELCE tinha erro mesmo de faturamento nessa iluminação. E esse caso, em particular, eu lembro que teve que devolver porque ela contestou a quantidade de lâmpadas. Então, aí voltou para contar, quer dizer, foi até um fato sujeito, voltou para contar para trás. Por isso que demorou para se chegar, acho que é um consenso do que tinha na época. Ela ficou um valor para trás contando a partir de 2004. Mas eu entendo que chegou a bom termo, porque a COELCE viu que ela não tinha razão no IC e está fechando com a Prefeitura. E outro ponto importante, que foi depois incluído, que é essa questão que ela contestou em alguns casos, no caso da COELCE, que as Prefeituras deviam também contas. e aí nós fizemos num dispositivo que ela abatesse isso daí das contas que estavam devidas pelos próprios municipais. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Eu acho que, Tiago, ainda que esteja bem completo aqui o dispositivo, talvez nesse último, que a estabelecer a COELCE que informe a ANEL, a formação, talvez aqui também colocar um prazo, senão fica reaberto no prazo X, talvez aqui precisar a ANEL, dessa forma com que ela acertou com a Prefeitura. 60 ou 40 dias? Não, eu não sei. Talvez você possa... É que envolve a Prefeitura, não é? É. 60 dias aqui. Tá. Então, se ela comprar, senão fica uma determinação sem prazo, aí fica preciso. 60 dias, né? Ok, então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editora decidiu por determinar que a COELCE efetue a devolução em dobro do valor resultante de 2.274.204 kWh, com a aplicação da diferença entre a tarifa B4B e B4A, do valor de 2.062.574 kWh, com a aplicação da tarifa B4B, no valor de 889.238 kWh, com a aplicação da tarifa B4A, e do valor do encargo de capacidade emergencial correspondente a 1.331.080 kWh, com base nas tarifas em vigor nos últimos 30 dias anteriores à data de devolução, podendo compensar os valores a devolver eventuais dívidas que o município possua relativos à prestação de serviços públicos de energia elétrica, dívida com a própria concessionária, caso haja valores a devolver após a devida compensação, e determinar que a devolução dos valores cobrados a maior seja feita em moeda corrente, conforme solicitação do município, até o primeiro faturamento posterior à identificação pela COEL, se dá determinação da ANEL. Em consonância com o inciso 3 do artigo 76 da Resolução 456-2000, e, por último, determinar a COELS que informe a ANEL, em até 60 dias da publicação dessa decisão, a forma acertada com a Prefeitura Municipal de Barbalha para a efetivação das devoluções em tela. Próximo.